Governadores criticaram o governo matéria do jornal O Estado de São Paulo diz que no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de crítica de governadores. Em sua primeira viagem oficial ao Nordeste, região onde registra os seus maiores índices de rejeição, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um acréscimo de 4 bilhões de reais ao Fundo Constitucional do Nordeste FNE, mas não foi poupado de críticas dos governadores da região. O FNE é um dos três fundos constitucionais criados para implementar a política de desenvolvimento entre áreas do país, diz o texto. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Segundo a reportagem, o presidente desembarcou em Recife na manhã desta sexta-feira, 24, com um comitivo de 15 convidados para participar da reunião do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Nordeste, com Deus Sudeno. Para evitar manifestações de oposição que foram convocadas pelas redes sociais, a comitiva foi dividida em dois helicópteros que se deslocaram da base aérea do aeroporto de Recife até o Instituto Brennan, onde aconteceu o evento. Durante o evento, um grupo de manifestantes com faixas e cartazes protestou em frente ao portão do Instituto. Esperávamos que o presidente, chegando aqui no Nordeste, a exemplo do que acontecia anteriormente, trouxesse mais notícias boas. As notícias boas não foram tantas, disse ao Estado Governador da Paraíba, João Azevedo, PSB. No discurso de abertura, Bolsonaro fez um apelo para que os governadores, majoritariamente de oposição, apoiem o projeto de reforma da Previdência enviado ao Congresso. Faço um apelo aos senhores governadores do Nordeste. Temos um desafio que não é meu, mas também dos senhores, independente da questão partidária, que é a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em colocar em prática a parte do que estamos tratando aqui, disse o presidente. Goiás News Notícias, em cima da notícias, ainda segundo Azevedo, é preciso que efetivamente o governo mostra que veio. Precisa definir políticas. Isso não aconteceu. Esperamos que o Brasil volte a crescer e não fique amarrado exclusivamente na pauta da Previdência, concluiu o governador paraibano. O governador do Maranhão, Flávio Dino, Picdo, foi na mesma linha. De um modo geral o governo do presidente Bolsonaro enfrenta dificuldades no país, não apenas no Nordeste. Hoje essa contestação de que o governo vem frustrando expectativas é nacional. É um governo inerte no que se refere a políticas públicas. Quando rompe a inércia, rompe na direção errada. A exemplo desse desastrado decreto sobre armas. Para o governador de Alagoas, Renan Filho, MDB, não vai ser fácil o presidente reverter a viagem em popularidade no Nordeste. Popularidade não se relaciona com dinheiro, mas com a capacidade de liderar, afirmou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.